e agora há pouco eu li uma boa de um especialista aí da área da saúde uma pessoa bem famosa é num texto no qual o mesmo é escreve que ao invés de você apenas fazer o seu cardio com objetivo de queimar gordura que você o utilize para melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório que é mais do que correto para que você utilize isso para exluviar a sua mente ao invés de apenas queimar gordura pois bem supor que você é um bodybuilder vamos supor que você é uma pessoa que já terá fazendo aí o seu cardio para queimar gordura muito bem se você tiver movimentando aí o seu sistema músculo esquelético e com auxílio é imprescindível do seu sistema cardiorrespiratório não são cárdio carro respiratório porque coração e pulmão funcionam em parceria tá é esse movimento pelas contrações suas cardíacas e pela movimentação do diafragma dos interpostais de toda a musculatura que faz os seus pulmões fazerem as trocas gasosas por isso que eu chamo de sistema cardiorrespiratório cardio é uma simplificação por isso que muitas vezes eu chamo de aerobiose se eu chamar de aerobiose eu não não subestima nenhum coração e nem o pulmão né então é mais justo pois bem é se você você tá fazendo a sua atividade cíclica para queimar gordura obcecado por isso nem que você não queira você também estará melhorando o seu sistema estará trabalhando na melhora do seu sistema cardiorrespiratório tá então é no segundo texto do especialista da impressão que se você só faz aerobiose para queimar gordura e que você não está é trabalhando na melhora do sistema cardiorrespiratório tá mas não é isso porque quando você faz um o outro automaticamente está sendo trabalhado e essa mudança essa melhora no sistema cardiorrespiratório ela envolve uma série de modificações e melhoras fisiológicas na principalmente aí é no volume é dos seus vasos na espessura no calibre dos mesmos na massa mitocondrial na massa da no volume é das massas que você tem é no seu organismo os próprios hematócritos então existe uma melhora em toda a sua fisiologia a medida em que você vai se condicionando no que se refere ao sistema cardiorrespiratório melhorando o seu vo2 máximo tá agora pensando bem é ele não está completamente correto não porque muitas pessoas vão fazer atividade cíclica como se aquilo fosse uma penitência tá e a pessoa vai lá às vezes ela até finge que está entusiasmada com aquilo porque ela vai queimar gordura é muito comum as pessoas me verem aqui na praia caminhando com meus cachorros professor tá fazendo cardio 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 não eu estou apenas passeando com os meus carros os meus cachorros porque essas pessoas bitoladas elas inclusive vão andar na praia única e exclusivamente para queimar gordura mas o sistema cardiorrespiratório também está sendo trabalhado e vai haver um benefício porém se a pessoa for fazer atividade cíclica não apenas obcecada por isso mas também antenada e prestar atenção é do seu entorno na beleza da natureza das plantas das florestas do mar como é o caso aqui do litoral então isso vai fazer bem para sua mente também e vai fazer bem para o sistema cardiorrespiratório provavelmente de uma forma então autoconsciente a autoconsciência a sua consciência abastecida de conhecimento de boas informações e de coisas grandiosas que vai fazer você quer com que a sua saúde geral seja beneficiada e não apenas aquela questão relacionada matematicamente em quantas calorias ai quantas calorias que eu queimei esqueça disso desliga o raio desse relógio e apenas caminhe faça sua caminhada você terá de qualquer forma o benefício da queima de gordura você vai melhorar o seu sistema cardiorrespiratório você também irá e principalmente ter uma saúde mental aprimorada há anos atrás fizeram uma pesquisa na Inglaterra e concluíram que da classe dos profissionais os menos estressados e nós sabemos nas consequências da saúde do estresse extremo eram os carteiros na Inglaterra tá porque os carteiros andam eles saem andando nas ruas entregando as suas cartas obviamente que desde que não seja num lugar completamente arriscado porque muitos carteiros num país como esse infelizmente percorrem o lugar dos carros arriscados além do grande estresse o maior estresse do de um carteiro de um país normal é o cachorro é o cachorro e eventualmente né porém boa parte deles fazer amizade com os cachorros então faz bem para você tá agora eu ainda recomendo que você faça o seu cardio ao ar livre se possível se você mora na praia se você não mora mora numa cidade aonde não existe o risco extremo de você tá caminhando de ser assaltado né esse país realmente é um dos piores países do mundo em termos de segurança infelizmente né então ao invés de ficar numa esteira assistindo noticiário também estressa as pessoas não é então meu amigo vai caminhar na praia aproveita vai caminhar com a sua namorada vai caminhar com seu marido vai caminhar com seus cachorros né porque certamente isso vai trazer um benefício muito maior para você do que apenas fazer o tal do carro de uma que é uma gordura aquela coisa empacotada aquela coisa é que parece que lhe obriga a fazer algo penoso né algumas pessoas tentam distrair a mente é mas acaba por ser penoso por um grande número de pessoas ok fica com esse recado aí para vocês ótimos treinos vamos dividir bem o treino posicionar a atividade cíclica na hora e no melhor horário possível para que o treinamento cíclico não concorra por exemplo com outros treinos como tem de musculação hipertrofia com uma prática de outros esportes né um treino bem periodizado ele divide bem essas variáveis né por isso que eu tenho um curso online construindo programas de treinamento com competência entre parentes periodização é um curso um curso relativamente longo mas extremamente acessível financeiramente faça esse curso você vai aprender a dividir o treino durante a semana durante os meses durante um período você vai saber posicionar esse treino não só de musculação mas posicioná-lo da forma correta quando você tem a necessidade de fazer outros treinos no dia inclusive o seu cardio ou seja aerobiose nos vemos no curso online eu vou deixar o link aqui para você está na descrição desse vídeo forte abraço e aí e aí e aí e aí